Olá velho, bom dia, bom dia, hoje 2 do 9, 6 horas da manhã, acordei cedo, daqui a pouco vou apresentar o Bom Dia Viola Oi velho, dá uma passadinha lá no blog lá, www.corvocampeiro.com.br Conhecer nossos cursos, no Rifas Online você pode comprar o número dessa minha viola, uma concertista, com a assinatura do Corvo Uma violinha que você conhece, trabalho com ela muitos anos, e estou rifando para ajudar a gente lá, ir lá para Mineiro e Goiás, lá visitar o Idalino Dá para Mineiro, né, em Goiás, apoiar o Idalino lá no evento dele, lá na casa da Viola Caipira, né Esse rapazinho na rifa dessa viola, não é para ajudar o Idalino, não, né, o Idalino é ajudar com a nossa presença É para ajudar a nossa turma que vai viajar, né, eu, a turma que acompanha a gente aí, e pá, né, dar a nossa parte lá para o Idalino Dar a parte da nossa hospedagem buffet lá A ideia é a gente ir lá, fazer essas viagens, né, para incentivar os movimentos de viola Fizemos lá com o Dene Barazete, Curitiba, fizemos lá com o Zé Américo, em Bonacida, lá em Tu, São Paulo Vamos agora para o Idalino, Mineiro e Goiás, depois já estamos, temos marcado Temos marcado essa, essa viagem agora também para o Espírito Santo Lá no Emílio e Dona Carlete, Dona Ângela Carlete, lá em Vila Velha Depois vamos para Contagem, Belo Zunt, lá no Hamilton, né Se você quiser vir com a gente, é bem-vindo, viu, velho, é um movimento Que a gente, a caravana do corvo, né, a caravana do corvo Então dá uma passadinha lá na Rifas Online Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você puder comprar o número da nossa rifinha E ganhar, e arriscar ganhar essa viola Né, o sorteio é automático lá Pela, pela Rif, pelo site Rifas Online, né E a gente, espero que você puder colaborar com a gente Vem, e conheça nossos cursos lá www.corvocampiro.com.br A música Nossa Senhora da Guia, do que é um carreiro Estou trabalhando, você sabe que eu sou assim, né Eu vou trabalhar numa música, gosto de passar para você Aquilo que a gente está descobrindo, né Que está, algum arranjinho que a gente faz De repente, pode, você pode aproveitar, né Aproveitar também Aí, o trabalho expande, né O resultado favorece mais gente, né Nossa Senhora da Guia, tinha um carreiro, né A gravação tinha um carreiro Nossa Senhora da Guia, padroeira dos navegantes Mãe de Deus, Santa Maria Rogar por nós nesse instante Aos que nascem nesse dia Aos que estão a cor visante Os cegos da luz do dia E aos que estão no mundo hernante Aos que estão no mundo hernante Aos que estão no mundo hernante Os vossos jesos de infante Os vossos jesos de infante Como o pão de cada dia Fazer que eu exalvo o brincante O mundo e toda a poesia A lua e o sol brilhante As pedras, a água fria E as lágrimas de um cemão E as lágrimas de um cemão Ai, ai, ai É uma amostrinha aí pra você Aí depois você ouve o áudio de nota de um carreiro Eu vou passar o arranjo que eu fiz Né Baseado no que eu vi lá Parece que é um cavaquinho que toca Meio no instrumental regional lá Mas Eu vou passar pra você O que eu fiz o arranjinho Né Se gostar você aproveita também, né Acabou meu cafezinho Pedi aquele lá Pedi aquele lá Pedi aquele lá Pedi aquele cafezinho Que do Narruz Vamos lá, então Quinto par solto Quinto par apertado na segunda casa Quinto par na casa quatro Aí vai bater Três vezes o terceiro e quarto par solto Então vai ficar assim Aí vai bater Uma vez Nesse movimento Terceiro par casa um E quarto par casa dois Aí vai ficar assim Aí soltou De novo Terceiro e quarto par solto Bate duas vezes Então Treina bastante Essa parte Viu, velho Tranquilo Treina tranquilo Essa parte Até a hora que ficar Um tempo bom, né Aí você dá sequência Agora Quarto par solto Quarto par casa dois Terceiro par solto E Vamos fazer até aí, né Pra não ficar muita coisa De novo Agora Terceiro par casa um Segundo par casa dois Que eu chamo de escala dois, né E bate três vezes Também Então ficou Aí vem aqui Terceiro par casa três E segundo par casa quatro Bate uma vez De novo E volta lá Terceiro par casa um Segundo par casa dois E bate duas Então Agora Vai então bater O segundo par Preso na casa dois Terceiro solto Terceiro na casa um E aí fazer o duetado Aqui, ó Escala duetada Com o terceiro par Na casa três E O segundo par Na casa quatro Não vai ficar Perdão Batendo duas vezes Então vamos fazer até aí E repete essa última parte Faz duas vezes Então ficou assim Treina bastante Tá bom, velho? Treina bastante E ouça bastante O original também Pra ouvir o tempo certinho Tá bom? Agora daqui Duas batidas Aqui onde já tá Terceiro par casa três Quarta Segundo Casa quatro Então vai Duas aqui Bate uma lá na casa Fechando na casa cinco Com o terceiro par E o segundo par Fechando na casa cinco Aí volta onde tava Terceiro par casa três Segundo par casa quatro Repetindo Voltou lá Terceiro casa um Segundo casa dois Agora terceiro Agora terceiro Segundo par solto Terceiro par casa um Quarto na casa dois E o terceiro quarto solto Então essa última parte ficou Vamos fazer até aí, velho? Opa, treine bastante Deixe firme, né, velho? Deixe bem firme E vamos dar sequência Pro fechamento agora, né? Vai repetir duas vezes isso, né? Então Quinto par solto Quinto par casa quatro Quarto par casa dois Terceiro par casa um Terceiro par solto Segundo par casa Quarto par casa dois E quarto par solto E depois um harmônico na doze Vai duas vezes Vamos então fazer Inteirinho Aí Um cururu Pode ser Um corta jaca Um corta jaca estilizado Um cururu estilizado Aí você escolhe Qual que você está acostumado A divisão é dois por quatro Aquele que você está mais acostumado a tocar Que dê essa Eu toco assim Nossa senhora da guia Padroeira nos navegando Mãe de Deus Santa Maria Rogai por nós nesse instante Aos que nascem nesse dia Aos que estão atualizando os séculos da luz do dia E os que estão no verão Os que estão no verão Vai usar então Eu que estou em Mi Se você está em Ré Lá perto é a mesma coisa Mas eu que estou em Mi Mi maior Lá Lá maior Lá maior Si com sétima Mi Fá sustenido maior Si com sétima Mi Si com sétima Mi Fá sustenido maior Si com sétima Mi Ok velho Vou fazer então um trechinho no tempo Para você ter uma referência Depois Por essa aula E depois você Ouvindo a original Você melhora o tempo Né Tem que fazer sua parte também Né Só estou dando uma orientação Mas quem tem que trabalhar Eu sei Eu vou trabalhar a Mi Ela também Nossa Senhora da Guia Padroeira dos navegantes Mãe de Deus Santa Maria Rogar por nós Nesse instante Os que nascem Nesse dia Os que estão Agonizantes Os cegos Da luz do dia E os que estão No mundo errando Os que estão No mundo errando Ai 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 meu programa Bom Dia Viola, que eu transmito todo dia no YouTube, né? Todo dia no YouTube, a partir das oito da manhã, eu faço uma divulgação do que tem na net de manifestação caipira, orquestra de viola, duplicativo, manda o seu posto, né, pro YouTube, manda o posto pro Corvo, ó Corvo, ó o trabalho da nossa orquestra, né, do nosso duplicativo, da nossa folia de rei, aí a gente tá divulgando no Bom Dia Viola, né, a nossa rádio aí, das oito da manhã, às dez da manhã, aqui no Cafézinho com o Corvo, e ouvindo uma, umas modas de viola, né, ouvindo umas cantorias de viola e mais o pessoal que tá fazendo trabalho de viola, tá bom? Visite o nosso site lá, muito obrigado, e podendo colaborar com a nossa rifa, a rifa dessa violinha minha aqui, você vai receber essa viola aqui, velho, né? Cadeiro bom funcionado, terminou a derivada, agora preste atenção, meu amigo camarada, Não posso levar vocês, a minha alma é deitada, vou pagar tudo que eu fiz aí, me mandava Com Deus, velho, bom dia pra você!